A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, gente. Finalmente vamos sair de férias juntos. É. Que alegria. Que legal! Muito legal. Na minha cabine. Mais tarde. Tranquilo. Quando é hora, dorme. Está aí? Vamos ver os quartos? Vamos embora. Essa é a nossa cama? Oh, girl. Foi a ideia dela. Nora? Respira. 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 Jules, o que houve? Eu posso resolver sozinha. Nossa! O vovô é o Papai Noel. O primeiro e o único. Jules. Joey. Oi. Sua família não está aqui para segurar a sua mão. E se ela contar para alguém? O mundo do Natal estaria ameaçado. Não é o casil perfeito? Você andou bebendo? Ai, não. Que ele está aqui? Boa noiteira. Se quiser desbravar as montanhas mais tarde, tem que tomar no seu café da manhã, baixinha. Não sou baixinha. Ah, Nora. Jules. Vovô. Isso pode ajudar. Me dá a sua mão. Joey, eu sou inocente. Eu juro. O garçom. Por favor. Bittenockeheim bischen Gugheim. Desculpa. Saúde. Papai queria que fôssemos uma família de novo. Vamos ficar juntos sempre, não é? Eu te falei que a partir de agora íamos fazer tudo juntos. Olá, Santa. Tô, hein? Tô, hein? Socorro! Espere! Como será que está o Sr. Claus? Ah, ele já está grandinho. Ele vai ficar bem. Papai Noel. Polícia, acabe! Estimulín. Ele vai ficar bem. Mas eu não vou ficar bem. Ele vai ficar bem. Estimulín. Beleza. Ele vai ficar bem.